Oi gente, tudo bem? Então eu tô aqui na minha sala. Vou tentar arrumar aqui em 30 minutinhos, gente, porque eu não quero perder meu sábado inteiro arrumando casa, tá? Hoje é sábado e eu já arrumei o quarto da Valentina. Agora eu vou arrumar a sala, que tá um caos. Vou passar o aspirador de pó, que já tá aqui. Vou aspirar o tapete aqui, arrumar o sofá e a varanda ali, daquela mesa ali, que agora eu já mostro o caos que tá pra vocês e a Valentina vai me ajudar, tá? E eu fico agitadinha aqui. Tá, dá oi pro pessoal. Oi pessoal! Hoje a gente vai limpar, a gente vai limpar toda a escova, como é essa escova banco, estão vendo? Vocês estão vendo, meu João? É uma escova de dente, para tirar tudo no nosso quarto. Ela vai me ajudar a limpar a sala, então aqui tá o aspirador, ali... E eu tô limpo, e eu tô mexendo. Aqui tá as coisas. Nesse tapetinho aqui, gente, ó, da sala, ele tá com uma manchinha ali, eu vou passar o vênish misturado na água e a Valentina vai me ajudar. Ó filha, tu faz assim, ó, deixa eu te ensinar, ó, assim, e aí tu passa no carpete assim, ó, ó. Minha vez! Tá? Pega um pouquinho e passa. É só um pouquinho, pessoal, eu botei um pouquinho só. Ah, eu já aspirei aqui primeiro, tá? Eu não só não filmei. Mas já tá aspiradinho o... Mãe, eu vou ajudar você a botar. Aqui, filha, ó. Esse vênish, gente, ele é maravilhoso, porque ele deixa um cheirinho maravilhoso. Mãe! Filha, filha, não pode molhar a mãozinha. É só na escovinha. Tá. Ó. Então eu vou fazer isso em todo o tapete. Olha ali, mãe, tô fazendo uma escovinha. Uhum. Você adora escovinha, mamãe? Filha, mas só pode ser um pouquinho, tá? Tá. Cuidado. O quê? Ela já dá um cheiro e faz coisa. Tu adora, né, filha? É. A mamãe sabe que tu adora. E um vermelho, e outra bolinha, e outra bolinha. Fala pro pessoal o que tu tá fazendo. Hoje eu tô ajudando a mamãe limpar o tapete. Isso, limpa bem, filha. Tá quase limpinho. Tá? Tem que levantar agora, né, filha? Pra nós limpar esse tapete. Tá. Gente, então eu já fiz isso aqui em todo o tapete. Nossa, a Valentina tá limpando tudinho pra ficar lindinho. A Valentina e a mamãe estão me ajudando. Olá, mamãe. Olá, Valentina. Olha. O que é que eu dou pra mim? Que bagunça pra limpar isso, gente. Com licença. Mamãe, é assim, ó. Não, mamãe. Eu tô com as duas mamas aqui. É com o mamão, viu? É com o mamão, filha. É. Olha ali a Valentina e manda sujeirinha. Vai ali a Valentina e ele pulando, ó. Com licença. Com licença. Que eu tô chegando quase no final. Do tapete. E agora, meu toquinho. Ai, mamãe, minha mão. Você colocou uma água da minha mão. Você colocou uma água da minha mão. Desculpa, filha. Desculpe. Cuidado pra não pisar, meu amor. Mamãe, mamãe, eu tô limpando tudo. O tapetinho. Ó, pessoal, o tapete ficou limpinho. Com o vênish e a água. Eu já limpei, a Valentina me ajudou. Agora a gente vai botar pra secar ali fora. E eu vou aspirar o resto da sala. Tá. Só um pouquinho, filha. Tá. Ó. O tapete tá pegando um solzinho. Deixei aqui. E agora, o que a gente vai fazer, filha? Limpar sujeira pra limpar outro sujeira. Agora tu vem ajudar a mamãe a aspirar. É. Tchau, tchau. Gente, arrumei o sofá. Só passei, só botei essa manta por cima, porque às vezes eu gravo nesse sofá aqui, mas eu vou fazer a capa pro sofá, esse mesmo cinzinho aí no pequeno e nesse grande também, tá? Só eu vou, eu vou, preciso comprar mais tecido. Agora eu vou passar, agora gente, eu vou pro chão, já passei uma, eu raspirei aqui, passei uma vassourinha e agora eu vou passar um cheirinho. Aí gente, agora eu vou botar o tapete de novo. O tapetinho aí de novo e pronto, é mais pra Valentina aqui ficar nesse, nesse tapetinho ficou bem limpinho o tapete, tá? Esse vênish deixa um cheirinho maravilhoso e tira as manchas realmente, eu adoro esse produto. Tá limpinho, gente, ó, tirei bem o pó, passei o paninho, tá bem limpinho, tapetinho pronto pra Valentina, que às vezes é tardezinha ou de tarde, depois da escolinha ela fica aqui brincando na sala, tá? Então tá tudo pronto. Esse cobertor tá aqui, tá gente, na guarda do sofá, porque às vezes a gente tá aqui, a gente fica tapadinha, né? Então por isso que tá aqui. E eu vou deixar ali, tá gente? Agora eu vou vir pra cá, pra essa mesa, tá? Ó, eu vou arrumar essa mesa, vou deixar sem nada, não quero nada, nada nessa mesa, além do meu notebook. Tá? Então eu vou arrumar e aí vou mostrando pra vocês. Pronto, gente, agora eu vou botar a toalha, botar essa aqui. O meu notebook sempre fica aqui, tá? Eu deixo aqui, ó, minha agenda. Deu, gente, ó, bem simplesinha, botei essa violetinha ali e aí aqui. Agora ali, gente, ó, basicamente só tirar o pó. E aí a sala tá prontinha. Agora eu vou passar o Veja Limpa Vidros, nesse espelho, na verdade. Ele deixa, ele limpa muito bem e deixa o espelho super, super cheirosinho também, eu adoro. Esse espelho aqui é a cabeceira da minha cama. E aí, gente, ficou limpinho, ó, não dá pra ver direito, tá? Mas, então ficou limpinho aí. Pronto, gente, aí aqui tem que passar um lustra móveis nesse aqui, nesse... Nesse armário aqui, gente, nesse... Nesse armário aqui eu vou passar o lustra móveis, porque daí, como é madeira, fica bem brilhoso, fica bem bonito. Eu vou passar e agora eu vou varrer o chão e passar um paninho também, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês, aí passei o poliflor aqui na bancada e aqui nas portas. Só lustrar... E tá pronto. Pronto, gente, lustradinho, tudo brilhosinho. Agora eu só vou varrer o chão e já... e tá tudo pronto. Pronto, gente, a limpeza tá pronta. Eu demorei mais ou menos uma hora, tá? Eu demorei uma hora porque a Valentina tava junto, então sabe como é que é? É criança, né, a gente tem que ir mais devagar mesmo, mas ela adora ajudar. E demorei mais também por causa do tapete. Esse tapete aqui que ela ficou colocando, começou a esfregar, então demorou um pouco mais. Mas, gente, eu faço essa limpezinha, assim, geralmente em máximo 40 minutos, tá? Porque não é muito grande, né, e é pouca coisa. Mas foi isso, gente, ficou bem limpinho, ficou... Pelo menos eu tirei aí aquela bagunça lá daquela mesa que eu não aguentava mais. E o que eu mais queria era limpar esse sofá, passar o vênish no sofá, nesse tapetezinho aqui. E eu consegui, gente. Então tá tudo certo. Hoje, gente, eu só mostrei a arrumação na sala e na varanda, tá? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei pra mim, se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Me adicionei no Facebook e no Instagram. Vou deixar os links aqui embaixo. E até o próximo vídeo, gente. Tchauzinho.